Muito boa tarde. Como sabem, a coligação solicitou aos parceiros sociais um conjunto de reuniões, precisamente porque tanto do lado dos empregadores como do lado dos trabalhadores são os parceiros sociais que fazem a economia de todos os dias. São os parceiros sociais que ajudam a trazer e a aumentar o investimento. São os parceiros sociais que garantem impostos de trabalho. E são os parceiros sociais que, nos últimos 40 anos, contribuíram decisivamente para que em Portugal houvesse uma cultura de compromisso em que representantes das empresas e representantes dos trabalhadores se sentam à mesa para conseguirem progressos concretos dentro daquilo que é razoável e daquilo que é viável. Eu considero, e a coligação tem-no dito frequentemente, o exemplo dos parceiros sociais, a sua cultura de negociação, os resultados que obtiveram, tanto em momentos de crescimento do país como em momentos muito difíceis, são um exemplo e são um exemplo em que os responsáveis políticos deviam meditar. A reunião com a Confederação de Turismo foi muito interessante, cada um falará naturalmente por si e a partir da posição que ocupa. Mas eu acho que se há um setor que contribuiu decisivamente para a mudança da situação económica, que trouxe criação de riqueza e de postos de trabalho a Portugal, que beneficia muito a imagem de Portugal lá fora e beneficia muito da imagem de Portugal lá fora. E que é europeísta, até porque uma parte significativa dos turistas que cá deixam dinheiro e nos visitam são europeus. e têm desde sempre uma posição favorável a que a governabilidade do país seja obtida entre partidos políticos que aderem ao projeto europeu, respeitam as regras europeias e não querem criar sobre isso nenhuma dúvida ou nenhuma inquietação, porque isso prejudica o interesse nacional, é precisamente a do setor do turismo. Gostava também de vos dizer que a coligação tem feito, creio eu, uma leitura fiel do que foi o resultado do dia 4 de outubro. Os portugueses deram um voto à coligação para continuar a governar. Não tendo maioria absoluta, disseram à coligação e aos demais agentes políticos que é preciso procurar compromissos. A nossa posição desde o primeiro dia foi sempre a de ter abertura total e sem reservas quanto à busca e ao empenhamento político autêntico e intenso em encontrar compromissos. E nós também fomos esclarecendo que para negociações temos disponibilidade total, para encenações não somos o parceiro ideal. Nós queremos garantir ao país estabilidade, queremos garantir ao país que o ciclo de crescimento económico se acelera. Nós queremos garantir ao país que os próximos 4 anos são, merecidamente, anos de recuperação de rendimentos e anos de criação de postos de trabalho. Isso precisa de confiança e a confiança precisa de estabilidade. Numa economia global, a confiança pode desaparecer num momento. Numa economia global, os investidores, quando perdem a confiança, vão investir para outros países, vão criar riqueza para outros países e vão criar postos de trabalho para outros países. E por isso mesmo é no perímetro dos partidos que acreditam no projeto europeu e que estão dispostos a comprometer-se com as regras europeias que evidentemente o progresso do país pode ser atingido. O Presidente da República vai indigitar Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro na próxima quarta-feira. A notícia já foi avançada pela TV24. No fundo era o que esperavam, sempre disseram que tendo ganho as eleições deveriam governar. O que lhe pergunto é para quanto tempo é que temos governo e se a coligação vai continuar empenhada a tentar voltar a encontrar-se com o PS e a tentar um acordo com o PS. Nós, como há de compreender, fomos chamados pelo Presidente da República amanhã. Cada um dos partidos da coligação dirá ao Presidente da República o seu entendimento. O nosso entendimento é que ganhámos as eleições. Em Portugal, ao longo de 41 anos de democracia, sempre houve uma regra. Quem ganha as eleições governa. Estamos disponíveis para procurar compromissos, mas como há de compreender, eu não posso antecipar as decisões que o Presidente da República vai tomar. Compreendo que os jornalistas façam a sua tarefa, mas como responsável político, tenho a obrigação e o dever de respeitar as competências institucionais do Sr. Presidente da República. O que faz parte de António Costa à carta enviada este fim de semana? Tanto quanto sei, ainda não, mas não quero estar a dar uma resposta definitiva, porque estive em reunião com a CTP durante a manhã. A única coisa que eu posso dizer-vos é o seguinte. Desde o primeiro dia, a coligação teve disponibilidade sem reservas, teve abertura sem estar a pôr condições prévias para chegar a um compromisso com o Partido Socialista. Nós fizemos, através do chamado documento facilitador, uma proposta ao Partido Socialista. Até hoje, não recebemos nenhuma contra-proposta. Ora, como os parceiros sociais sabem, quando se pretende chegar a um acordo, uma das partes faz uma proposta. E o que é normal é que se a outra parte considerar que é insuficiente, mas tiver vontade de chegar a um acordo, faça uma contra-proposta. Isso até hoje não aconteceu. Mas, repito, desde o primeiro dia, a coligação teve e tem disponibilidade, tanto para um acordo de mínimos, tanto para um acordo de médios, tanto para um acordo de máximos. Portugal precisa de ter governabilidade. Isso é indispensável para a confiança. A confiança é indispensável para o investimento. E o investimento é indispensável para o emprego. Nós não podemos pôr em risco questões absolutamente fundamentais para os próximos quatro anos dos portugueses. E é isso que está em causa. Não são lideranças partidárias. É o interesse nacional. Responsabiliza o Partido Socialista caso este impasse político tenha reflexo nos números da economia? Eu, a única coisa que gostaria de deixar claro, porque acho que a experiência dos últimos anos o mostra, é o seguinte. O valor do compromisso foi muito importante para que Portugal saísse da recessão e passasse ao crescimento económico, o compromisso obtido em concertação social na área da reforma laboral. Foi muito importante o compromisso obtido em sede parlamentar com a redução progressiva do IRC. Dei-vos dois exemplos que fazem parte da boa reputação de Portugal lá fora. Portugal foi, nestes últimos anos, um país com uma tal maturidade política e social que foi capaz de fazer uma reforma laboral, que é sempre um assunto sensível, equilibrada e moderada, entre empregadores e trabalhadores, com acordo social. Isso foi muito importante para melhorar a imagem de Portugal lá fora. Do mesmo modo, nós que tínhamos restrições orçamentais muito duras e que tínhamos a troika cá dentro, conseguimos fazer com o Partido Socialista um acordo para baixar progressivamente o IRC. E nós continuamos fiéis a esse acordo. Porque se nós não oferecermos às empresas vantagens competitivas no nosso país, elas vão investir para outros países e vão criar postos de trabalho noutros países. E nós queremos-los em Portugal. Queremos investimento, queremos confiança e queremos emprego. São dois exemplos de como foi importante a cultura de compromisso. E, por outro lado, com mão de imaginar, qual é o valor fundamental que consolida a confiança? É a previsibilidade. A previsibilidade vem da estabilidade. E isso é que abre portas ao investimento e à geração de emprego. Se houver muita imprevisibilidade, se houver muita confusão, se houver equívocos quanto às opções fundamentais de Portugal, isso não é bom para a economia.